Se esqueceu de mim, se esqueceu de mim Cadê o teu e fica um minutinho de oração que hoje já não tem Os teus programas de TV são mais importantes que eu As redes sociais são mais importantes que eu Cadê o teu e fica um minutinho de oração que hoje já não tem Não perde pra ligar, te liga no mesmo ar Filho, tudo é ti, ti há lutado Esse o compadre da sua voz me chama e vai Se não falta, se não falta Se não falta, a mim é amor Se não falta, se não falta Se não falta, a mim é amor Se esqueceu de mim Se esqueceu de mim Cadê o teu e fica um minutinho de oração que hoje já não tem Os teus programas de TV são mais importantes que eu As redes sociais são mais importantes que eu Cadê o teu e fica um minutinho de oração que hoje já não tem Não perde pra ligar, te liga no mesmo ar Filho, tudo é ti, ti há lutado Esse o compadre da sua voz me chama e vai Se não falta, se não falta Se não falta, a mim é amor Se não falta, se não falta Se não falta, se não falta E não falta, a mim é amor E não falta, se não falta E não falta, a mim é amor Se não volta, se não volta Se não volta ao primeiro amor Um dia de cada vez Vou contar de um lado a três Vou respirar bem fundo Lembrando que eu nem sou desse mundo Os problemas vão me ver Não é culpa de ninguém Eu vivo ainda nesse mundo Mas enquanto isso mergulho mais fundo Eu sonho de então te ver Esperando amanecer Eu vou respirar bem fundo Você já conhece tudo Eu sonho de não Descer, de sofrer pra aprender Meu passado e meu futuro Você já conhece tudo Eu sou de você Eu sonho de não Você já conhece tudo Você já conhece tudo Você já conhece tudo 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 Os problemas vão me ver Não é culpa de ninguém Eu vivo ainda nesse mundo Mas enquanto isso mergulho mais fundo Não é culpa de ninguém Eu sou de você 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 A lua já sobe, as montanhas tremem Quando o cavalo, quando ele crê Vem, vem outra vez Ansiosamente espero, ansiosamente espero O mundo vem, vem outra vez Com saudade, a lua já sobe, as montanhas tremem Quando o cavalo, quando ele crê A lua já sobe, as montanhas tremem Quando o cavalo, quando ele crê Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Rei e Salvador 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Tu és santo, poderoso Deus, levantamos nossas mãos, Te entregamos o louvor, nossos corações, consagramos a Ti, feito no Teu lugar, vem reino sobre nós, Tu és santo, poderoso Deus, levantamos nossas mãos, Te entregamos o louvor, nossos corações, consagramos a Ti, e toma o Teu lugar, vem reino sobre nós, e imusítają. E é de vida, te dará boia, e é de vida, te dará boia, e é de vida, te dará boia, e é de vida. Tu és santo, poderoso Deus, levantamos nossas mãos, Te entregamos o louvor, Nosso coração, consagramos a Ti, e toma o Teu lugar, vem reino sobre nós, e é de vida, te dará boia, 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 Jesus é o último desta festa Ir de longe dele, teu ser não presta Glorifico, glori, perifem com a gente E mostrar pra todo mundo, nós somos crentes Jesus é o último desta festa Ir de longe dele, teu ser não presta Glorifico, glori, perifem com a gente E mostrar pra todo mundo, nós somos crentes Somos crentes, somos crentes Somos crentes, somos crentes Jesus é o último desta festa Ir de longe dele, teu ser não presta Me ver longe dele, eu sei me ver longe dele Eu sei me ver longe dele, eu sei não presta Me perca o chão, vai! Jesus é o último desta festa Ir de longe dele, teu ser não presta Glorifico, glori, perifem com a gente E mostrar pra todo mundo, nós somos crentes Jesus é o último desta festa Ir de longe dele, teu ser não presta Glorifico, glori, perifem com a gente E mostrar pra todo mundo, nós somos crentes Somos crentes, somos crentes Somos crentes, somos crentes Jesus é o último desta festa Ir de longe dele, teu ser não presta Ir de longe dele, teu ser me ver longe dele, eu sei me ver longe dele, eu sei me ver longe dele, eu sei não presta Seöll e ver no chão, vai! Música Jesus é o motivo de nossa festa O que é longe de mim, eu sei da festa O que é que o nome dele vem com a gente E mostrar pra todo mundo somos crentes Jesus é o motivo desta festa O que é longe de mim, eu sei da festa Nós queremos sentir mais a tua poção Santo Espírito derrama o teu poder Vem nos dirigir, vem nos abençoar O que é que o amor queremos receber Oh, aleluia, aleluia 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 Nós queremos sentir mais a tua poção Santo Espírito derrama o teu poder Vem nos dirigir, vem nos abençoar O teu amor queremos receber Nós queremos sentir mais a tua poção Santo Espírito derrama o teu poder Vem nos dirigir, vem nos abençoar Vem nos dirigir, vem nos abençoar Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Se tornou minha oração Se tornou sequidão Se tornou um deserto Se tornou um deserto E até minha adoração Já não passa de canções E palavras repetidas Senhor, minha oração Se tornou sequidão Se tornou um deserto Se tornou sequidão Se tornou sequidão E até minha adoração Já não passa de canções E palavras repetidas Abre os céus do Senhor E deixa a chuva crescer E deixa a chuva E deixa a chuva A terra seca está aqui A terra seca Sou eu A terra seca A terra seca está aqui Sou eu, Jesus A terra seca Sou eu E deixa a chuva E deixa a chuva E deixa a chuva Amor E a terra seca Deixar A terra seca Deixar Aparecer Essa sua mulher Chata, chata Essa terra seca Luto contra vozes Que me dizem que eu não sou capaz Conta enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão me dizer o meu favor Eu ouro a voz Me lembra em Registro que eu não vou chegar Em agente Ficarei 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 Que te gostou Pra que eu me sorriso Que não é que eu sou Pois eu me despedi Eu creio Eu creio sim Que te sou por mim Tudo que me importa agora é o que eu posso pedir A solidão vem, ela quer me destruir E o ânico me fala que eu não posso mais sorrir Me sinto preso em mim mesmo Não sei de onde veio todo esse medo E a culpa quer me convencer de que isso vem de mim Corrindo pensamentos de que não é fácil assim Que eu devo sonhar menos Vou para os meus talentos Mas isso não é o que o meu pai te ensai pra mim Eu vou ser sua voz 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 Seja forte e corajoso Não tema se não desanime Eu sou meu Deus Seja forte e corajoso Seja forte e corajoso Seja forte e corajoso Não tema se não desanime Seja forte e o meu Deus Seja forte e corajoso Que vai ser sua voz Eu vou ser sua voz Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotar Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amor não virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não fará Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso até ser aprovado Para ser aprovado Mas o amor não virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha Não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Venho só como sim Deus proverá Deus proverá Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Venho só como sim Deus proverá Deus proverá Ele proverá Sim, Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o selo me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as asas Deus proverá Quando eu seja feio para mudar Quando a minha força se escutar Deus proverá Deus proverá Mesmo o selo me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as asas Deus proverá Quando a gente levaria para mudar Quando a minha força se escutar Deus proverá Deus proverá Mesmo o selo me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as asas Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Ele será minha alma O teu perdão é com o tempo O teu perdão é com o tempo Ele será minha alma Ele será minha alma Tens liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus Tu és a minha luz A minha salvação E a ti me renderei Se ao teu lado estou Feor em tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, Senhor E o meu amor Tu és o meu amor Só em te confinarei Eu nada temerei Em frente eu rirei Pois eu sei que viver estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha luz A minha salvação E a ti me renderei E ao teu lado estou Segura em tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo Senhor Ou é de novo de novo Só em te confinarei Eu nada temerei Em frente eu rirei Pois eu sei que viver estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Mãe Naquela hora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Mãe Naquela hora Vem Senhor Jesus Eu sinto o teu vento sonhar A tua glória se manifestar Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos eu sou Coração rendimento alto Eu posso ver o teu poder Desenso o meu poder Desenso o meu poder Eu posso ver o meu poder Eu posso ver o teu 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 poder Desenso o meu poder Desenso o meu poder Desenso o meu poder Eu posso ver o teu poder Eu posso ver o teu poder Desenso o meu poder Desenso o meu poder Desenso o meu poder Desenso o meu poder Eu posso ver o teu 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 poder Jesus, Jesus Eu posso ver o teu poder Eu posso ver o teu poder Eu posso ver o teu poder Ele vai tá Eu posso ver o teu poder para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, e vem, 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 Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, ele é o rei Nosso amigo, Santo Espírito Vem aquecer os corações Vem com cura em todo o seu poder Vem manifestar os teus sinais O que dizer? O que fazer quando ele vem? Vem e aqui 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 Eu só quero tua presença Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Vem e aqui 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 Eu só quero tua presença, hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a tua graça já me basta, eu só quero tua presença, hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz, pra te dizer que a tua graça já me basta Eu não quero mais, sem vida a ti, eu não quero mais, sem vida a ti Eu não quero mais, sem vida a ti